Amor, aleluia, eu fiz uma graça, aleluia do meu coração, quando eles caem, para te fortalecer, homem, para a vida que eu não achou, te posso amar, meu irmão, aleluia, tu achou, vai ser melhor do seu, eu desci vestido, e perdi a razão, na estrela da vida, eu fui da outra mão, mergulhei de cabeça, no aviso sem fim, louco e tristeza, faziam parte de mim, no terrível espírito, do pecado eu pisei, e a dor de entregar, e a morte eu pisei, do pecado eu vi, os pedaços do chão, e a alma apagada, na escuridão, Olha que as caras que isso me enxerga, mas cada amor, se o Senhor me anou, me mostrou, é mal, que eu nunca quis ver, acordei de um pesadelo, e contei a vida, o Senhor me anou, assim ó, eu hoje sou reina, já este mal, sou o dia de sol, mas já fui temporal, fui para uma deriva, e o doido sem lua, verão sem calor, hoje eu sou pecado, mas já...